Olá, inscritos do canal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora, a reação da Alessandra, comentarista do Seleção Esporte TV, analisam a saída ou não de Dudu e o gol que o Palmeiras fez no lançamento do goleiro Weverton para Rony, que fez um golaço ali, decretou a vitória do Palmeiras ontem pelo Campeonato Brasileiros. Vamos ao vídeo, vamos ao vídeo, créditos ao Seleção Esporte TV. Muita gente vai colocar o Dudu. Essa era agora do Palmeiras é uma das maiores eras da história do gigantesco Palmeiras. E o Dudu é o principal jogador dessa era. Eu vou dizer para você assim, o Dali me corrija se eu estiver errado, por favor. O grande jogador, essa é a proposta que nós ficamos sabendo que ele recebeu. Todo mês recebe proposta. Não tenho dúvida. O cara é grande, o cara construiu a sua carreira, sabe? Aí, às vezes, não tem como. Tem situações que fazem o cara pensar. Não que ele queira que aconteça, que ele já decidiu de tudo, já virou as costas para isso. Não. São decisões que a gente precisa repensar. E, às vezes, ela é externada. A vida dele é uma vida pública, né? Nossa, a vida é uma questão que, às vezes, as decisões você não decidiu e ela já se tornou, tomou uma proporção muito grande. Eu acho que é uma coisa natural, assim. Eu acho que se ele tivesse ido, o Palmeiras nunca deixaria de ser importante na vida dele. Mas se eu digo assim, vai chegar a proposta e daqui a pouco ele vai sair do Palmeiras, mas sai bem. Com certeza. Porque eu quero fazer um gancho com o Cássio, entendeu? A gente que viveu tanto tempo no clube, a gente precisa desse reconhecimento quando a gente para. Tu sabe o quanto é difícil parar de jogar futebol. Em algum momento, o Dudu vai sair. Mas eu gostaria que não saia como saiu o Cássio do Corinthians, por exemplo, entendeu? Ainda bem construído, ainda mais difícil. Assim, de um dia para o outro, sem aproveitar, sabe? Sem aproveitar tudo o que ele conquistou. Para conquistar, é muito difícil. Agora, para perder, é assim. É um estralar de dedo, entendeu? E ele merece, entendeu? Como ele ficou, eu tenho certeza que no primeiro gol, o Allianz vai abaixo. Vai todo mundo comemorar muito e curtir que o Dudu ficou. Dudu, Estê, Felipe Anderson, Veiga. É mesmo, Felipe Anderson está chegando aí. Fora outros nomes que possam surgir ainda na janela. Vou mostrar o gol do Rony, porque é um gol de uma ligação direta do goleiro para o atacante. O Everton dá o chute e o Rony aproveita. Eles falaram que isso daí foi treinado, tá? E a gente vai dar esse espaço para os dois personagens do gol. O goleiro e o atacante. Vamos ouvir, então, o Rony e o Everton garantindo que isso aí foi treinado. Dá uma olhada. Foi um passe de camisa 10 que ele te deu? Ah, sem dúvidas, né? E a gente treinou isso de manhã, como eu acabei de falar, né? O professor pediu para a gente fazer essa jogada. E graças a Deus deu certo, né? Deus abençoou a gente aí com essa jogada e deu entendimento para o professor passar isso para a gente. E graças a Deus hoje no jogo deu muito certo. E agradecer a Deus por essa oportunidade e por estar fazendo mais o gol. Com a assistência do meu goleiro, isso vai ficar marcado para a minha vida. Como é que treina isso, Everton? Você ficar chutando bola lá para ele correr no campo vazio, como é que é? Não, eu acho que hoje a gente sempre vai para o campo, né, dia de jogo para treinar taticamente, para preparar a equipe. E o Abel identificou alguns pontos interessantes da equipe do Bragantino. A equipe joga muito alta e a gente tem jogadores rápidos exatamente para isso. E foi treinado realmente para que o Rony viesse mais para o meu, ficasse mais atrás, para ter espaço para correr. E a gente conseguiu executar muito bem e foi feliz, ele foi feliz na finalização. E acho que é isso, acho que não tem orgulho maior do que você trabalhar, preparar para fazer em campo. E quando chegar na hora do que realmente importa, conseguir executar bem. E hoje nos deu a vitória e a equipe está de parabéns. E era muito importante esses três pontos hoje. Dá para treinar, dá para treinar. E como o Everton disse, né, percebeu como o Bragantino joga. Então às vezes a gente está vendo na televisão, né, aí o goleiro está com a bola. Olha, está marcando lá na frente, né, o time do Bragantino. Mas para marcar lá na frente, a zaga vem junto. Então a zaga estava na linha do meio campo. Então isso foi estudado, tem o Rony que é muito rápido. E o Everton tem essa facilidade de bater essa bola longa, né, muito longa com velocidade. Olha como é que está, olha o que é a defesa alta que ele falou, né. O Bragantino está na linha do meio campo. E aí, claro, tem um vacilo do Pedro Henrique, na minha opinião, por exemplo, demora a voltar, né. Perceber que isso pode acontecer para correr para trás o zagueiro do Bragantino. E velocidade do Rony, né, que se redimiu, né. Ele não estava bem, perdendo alguns gols nessa partida. E fez esse gol, como tem vários detalhes, né, no jogo de futebol. E acredito, com certeza, é verdade que eles treinaram, pensaram nessa oportunidade. Eles não teriam ensaiado contar essa lorota aí para a gente, né. Passou muita sinceridade. E deu pra ver pela jogada, né, Lano. Tem, tem. O Palmeiras faz mesmo, né. Eu conheço alguns meninos do análise, do desempenho, né, que faz um trabalho de mercado. E o Palmeiras tem toda uma... Mas você pega essa jogada do Palmeiras, não é a primeira vez, não. Pode perceber que quando o Palmeiras está sendo atacado, o Gandula joga a bola, o Everton coloca e já acelera a bola. Automaticamente, nos jogos, eles fazem isso. Porque eles aproveitam o campo também. E o Everton, realmente, cara, ele tem muita qualidade. Agora vamos falar do triunfo do Vitória. O Palmeiras já está vindo embalado na quarta vitória em seguida. Então, briga pelo título. Flamengo-Palmeiras. Cadê o Atlético Mineiro, né. Começando com os resultados negativos. Eu vou levar aquela goleada do Vitória. Mas como diz o ditado, nem tudo é flores. Não foi bom para o Atlético ontem. O Palmeiras segue firme na luta por mais um título. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.